Música Olá amigos do canal Ó, partindo pra mais uma pescaria na Boca da Barra Diogão Felipe Vamos lá Camarão Vivo, Ginghead Vamos ver se sai outro robalão daquele lá Boca da Barra Capitão Felipe, Diogão Vamos lá Olha essa puta Música Bom amigo do canal, ó Chegando na Boca da Barra Alguns falam da capacidade da lancha Tá ventando muito E lá fora não tá dando peixe que tá dando aqui não Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que que eu botei o jigue reto? A gente tem camarão vivo, mas eu coloquei o jigue, ó. Porque a cocorroca tá comendo muito. Aí o robalo já bateu, ó. Vou tirar aqui com cuidado pra não machucar ele. Vai pra vida. Foi pra vida. A gente tem... Tô usando esse camarão nessa cor. Comprei até mais porque tá batendo muito nesse camarão. Então, a gente tem camarão vivo aqui também. Mas por enquanto as cocorroca tão comendo muito. Aí no jigue reto... Olha que o jigue reto é mais simples. E a cocorroca não bateu. Tem que bater a gente, né? Vivo. Vamos ver se sai o bitelão aqui. Tem invasão. Vamos robalo aí. Tá bom, não precisa bater mais não. Só puxa pra cima. Ó, duas ações. Felipe ali. Diogão aqui. Vamos ver. O que que tá saindo aí, ó. Vem robalo. Ó. Robalo bom. Aí, Diogão. Esse aí tá bonito. Aqui é robalo. Eita! Vem, Felipe. Pode vir com ela. Levanta a bicha, Felipe. Levanta a bicha. Olha o Dublé. Olha a linda. Uma graçainhazinha. Ô, Diogão aí. Não vou robalo. Vamos ver. Olha o tamanho da graçainha, ó. Coisa linda. Olha o rango vai sair hoje. Ah, moleque. Lindo, ó. O peixe tá saindo conforme a gente havia programado. Muito peixe pro canal. Vamos lá. E hoje vai ter almoço no barco, hein. Na lancha. E botando? Parece que era saindo. Tá saindo um bom aqui, hein. Olha o bom. Quer roubar sabor? É. Tá embarcado. Por que tamanho aqui? Ó. Mais roubado pro canal. É a sainha saindo aqui. É a sainha saindo aqui no capitão, ó. E aí, ó. Puxa ela, Felipe. Eita, as graçainha aí saindo aí, ó. Isso aqui menorzinho, mas tá uma boa ali dentro. Bacana. Mostra o viveiro lá, Alexandre. Então, ó. Vou postar o viveiro. Ele vai botar a graçainha ali dentro. E a gente vai ver dentro d'água, no viveiro da lancha, o comportamento do peixe. Bacana? Muito peixe que tá no viveiro ali, daqui a pouco a gente vai tá soltando aí. Vamos ver embaixo d'água como é que eles se comportam ali? Vai botar lá no viveiro? Peraí, Felipe. Deixa eu filmar você botando. Pode ser me passa. Esse jeito. Foi pro viveiro. E vamos ver como é que eles tão lá dentro, vivinho, né? Tchau, 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 tchau. Diretamente do viveiro, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, a graçainha que tá sendo esse retorno aí. Vem com ela, vem com ela. Bota pra cima. Boa! Diogão nos traparo e varinha bebendo água aqui, ó. Graçainha mesmo. Opa! Opa! O vermelho se lava. Olha aí o vermelhão. Olha o vermelhão do Diogão, até de boa. Mostra aí, ó. Mostra aí, ó. Mostra o moleque aí. O pescador sempre tenta adivinhar o peixe na hora que tá saindo aí. Ó, Diogão, olha o tamanho do vermelhão aí, ó. Bonitão. Mais um, mais um, pra vez. Show de bola. Vamos continuar a brincadeira que tá bom. Parabéns, Diogo. Valeu. Bom, o peixe continua saindo. A gente dá uma parada aqui no Jig Head. Eu uso o camarão vivo, ó. Camarãozinho vivo aqui. Obrigou, brigou igual a gente, né? Boa, né? Já valeu, né, a briga? Já valeu. Parece que tocou na areia, né? Ô! E aí, rapaziada, mais um, hein? Não para de sair peixe aqui. Hoje a atividade tá grande, 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 grande. Não é robala, é cioba, é graça ainda, é voador, já saiu tudo por aqui. Essa aqui vai pra vida, que tá pequenininha. E aí, pra crescer. Esse aqui vai pra mais de um robalinho que você vai comprar. Esse vai pra vida. Se a gente não preservar, quando a gente voltar aqui de novo pra ver, a gente vai não vai ter. Não adianta. Esse aqui tem muito que crescer ainda. Deixa eu soltar ele. E aí, vai embora. Isso aí. Vamos embora que tem muito peixe ainda aí. A menos a gente dá uma parada artificial pra descansar um pouco o braço. Bota um fio, vai aí botar assim isso, ó. Tá sobrando o braço. Tá bom. O balinho vai logo pra vida, né? Muito bom, né? E aí, rapaziada. Saindo mais um peixinho aqui agora com o Alexandre, Alexandre. Muito peixe pro canal. Não acredito, cara. Uma graçainha. Não acredito. Pampo. Pampo? Graçainha. Graçainha. Olha ela aí, ó. Engoliu tudo. Olha ela aí. Mas engoliu tudo. Vai dar um trabalhão danado pra tirar, ó. Ih, rapaz. Bacana. Valeu, Diogão. Essa aqui vai ter que... Batirar muito o balo, cara. Olha aí. Sai o balo todo da obra. O balo pequeno vai pra vida. Quem solta os pequenos, pega os grandes, ó. Felipe. Vamos lenço. O B. Vocês duram o mesmo tempo, ó. Se for roubado, é maior. É ela. É uma graçainha grande. É um vermelho. É roubado maior. O balãozinho tem um saco. Pega, primo. Tá deitando o cabelo. Não é? É roubado. É roubado ali. Tem um manzinho legal. Tem um manzinho legal já. Tem um barulho que eu tô atrapalhando. Deixa eu ver que eu pego ele. Bom, muito bom. Muito bom. Tá bem, ó. Ui, tá bem, ó. Roubadinho, né? Aí, ó. Melhor. Sem bater. Ó o doblê. Estamos soltando os pequenos. Tá melhorando, ó. Tá aumentando de tamanho. Roubalo ali. Aí, Felipe. Aí, ó. Roubalo ali no Felipe. Esse aqui vai pra água. Esse aqui vai pro óleo. Esse aqui vai pro óleo. Vai pro óleo que a gente vai almoçar, roubalo hoje. Vamos almoçar. Soltamos quase tudo, mas separamos pelo menos uns trezinhos. Filipe vai soltar agora, ó. Pescaria consciente é isso aí. Sem hipocrisia. Ó. Queridinho, vai pra água. Triplex. Vem pra cá, Felipe, ó. É festival. Aí, pra quem não sabia... Aonde ficava o triplex do Lula, tá aqui, ó. Festival de roubalo é muito. E muito tá vindo aqui pra formar o triplex. Aqui, 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 aqui. Olha ali, olha ali. Outro atrás? Olha ali. Cadê a cidade de alguém? Ali, peraí, peraí. Não tira ele não, tira ele não. Deixa ele aí. Deixa ele que a gente vai pegar isso aí no meio. Como é que você não tá escado? Tá aqui, ó. Engoliu tudo. Não, não. Bata pra cima, bata pra cima. Vamos lá, é meu irmão, é muito peixe para o canal, hoje está demais, olha, mais de 40 robalinhos, muito peixe, muito peixe, se a gente estivesse embarcando, todos esses robalos pequenos estão indo para a vida, se estivessem embarcando, estava cheio, cheio, muito, vamos ver o que vai sair aqui, graçaia grande, graçaia do tamanho legal, bacana, mais uma do capitão aqui, só ele porras grande, valeu Felipe, parabéns, show de bola, essa daí não vai para a vida, que vai virar nosso almoço, hoje aqui na lancha, vamos fazer um peixinho daqui a pouco, com camarão, rapaz, não acredito que eu parei a câmera na hora da fisgada, graçainha, quer roubá-lo? Peraí então, pega o Passaguá, se for roubá, se for graçaia pode embarcar, levanta aí, uma graçainha aí, mais uma, mais graçainha para o canal, daqui a pouco para a panela, bom, a gente acaba de embarcar uma tartaruga aqui, ela está bem machucada por algumas coisas, a gente vai... o Felipe pegou ela aqui, no anzol, mas está ali na patinha, ele vai tirar, mas eu vou, eu não costumo filmar isso não, mas vou mostrar para vocês, está tirando com todo cuidado aqui, então amigos do canal, a gente acabou fisgando uma tartaruga, tirando com todo cuidado, ela está toda machucada, mas não é daqui da embarcação, a nossa embarcação está parada, isso aqui é a embarcação que machuca ela, hélice de lanche, vamos liberar ali no cantinho, com todo cuidado aqui, Felipe, aqui ó, abre a porta, vai para a vida, com todo cuidado, ó, bom, 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 bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Capitão Luz, dá um close aqui, Felipe. Chega perto pra eles virem, ó. Na lancha do Capitão Felipe é isso. Venha brincar aqui também. isso aqui é o melhor que a gente pode ter da nossa natureza aqui capofrinho rapaziada, não tem vida melhor não hein capitão, limãozinho, limãozinho, tradicional limãozinho nossa senhora é muito... horrível, horrível fica em casa ó, vidão mano é na pedra, na lagoa, na rancha, no barco, em qualquer lugar a pescaria é maravilhosa pesca terapia e tem vida melhor show de bola e a produção não para ó, finalizando o vídeo tava esperando um amigo Diogão aqui acabar com a limpeza pra subir o vídeo botar mais um pra fritar aqui bom não tem vida melhor comandante Felipe vem a bordo vem a bordo camarãozinho peixinho que a gente acabou de pegar isso aqui não é isca não hein é camarão que eu trouxe pra fritar não tem vida melhor jogão é isso aí rapaziada tem jeito melhor que você tá dando uma pescaria tá encerrando o vídeo ó façam essa aventura muito bacana muito beijo pro canal muito beijo pro canal sim um abraço tchau 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 tchau